Música Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa com as principais notícias do Legislativo Tupense. Vamos às manchetes. Vereador Paulo da Farmácia conquista recursos para a reforma da Praça da Vila Marajoara. O município de Tupã criará legislação para a realização de serviços de manutenção em estradas rurais. Governo de São Paulo anuncia a redução do ICMS e do etanol. Prefeitura agiliza a construção de novos túmulos verticais no Cemitério da Saudade. Culto celebra centenário da imigração leta em Varpa. Confira também o nosso giro de notícias, além da previsão do tempo. Está no ar mais uma edição TV Câmara Informa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição TV Câmara Informa. O vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia, conquistou por meio de recursos do Governo do Estado 400 mil reais para a reforma da Praça da Vila Marajoara. Acompanhe. O vereador Paulo César Soares conquistou recursos do Governo do Estado no valor de 400 mil reais para serem utilizados na revitalização da Praça da Vila Marajoara. Moradores da região solicitaram parlamentar melhorias na praça que recebe centenas de pessoas todos os dias. Praticamente todos os postes de iluminação estão danificados, além da necessidade de pintar todo o espaço, melhorar o paisagismo e oferecer uma área adequada para que crianças possam brincar. Fiz a indicação novamente porque eles falaram que tinha material para ser feita uma reforma na praça, né? Mas é com o negócio da pandemia, atrapalhou, né? Então não saiu. Aí nós fomos lutando, fazendo indicação, conversando com o deputado Ricardo Madaleno, conversando com um, conversando com o outro. Fomos no Palácio, estive com o Edgar, onde eu entreguei a reivindicação, junto com a planta, né? Que o Valentim fez para fazer a reforma da Praça da Marajoara, né? E ele falou que precisava de 400 mil reais. Aí eu tinha feito a indicação, aí agendei com o chefe lá da Casa Civil, né? Que é o Rubens Curi. E nós fomos na semana passada e ele viabilizou esse valor de 400 mil reais para fazer a reforma da Praça da Vila Marajoara. Lá nós pedimos para colocar a iluminação de LED, depois a gente também tem que sentar com o prefeito para ver mais algumas coisas, né? Parquinho, o melhor que puder fazer. Então nós nos empenhamos para ir atrás, para conquistar esse valor de 400 mil reais, né? Que conquistamos e agora vai ser entrar no sem papel a partir do mês que vem. Aí a prefeitura tem que fazer alimentação, a planta da área, né? Os trâmites legais, né? Então é com muito prazer que eu digo isso aí. Hoje nós estamos conseguindo liberar os 400 mil reais para fazer essa praça na Vila Marajoara, a reforma dela total. Que nem os quiosques, tem muitos quiosques lá que está com cupim, né? Muitos moradores pedem para a gente colocar a iluminação também nos quiosques que vai ser arrumado, né? Para poder, às vezes, brincar à noite, jogar um baralhinho, uma dama. Por meio do deputado estadual Ricardo Madalena, o vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia, esteve em São Paulo, se reunindo com o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Rubens Cury, para a liberação do recurso no valor de 400 mil reais para a reforma da Praça da Vila Marajoara. Olá pessoal de Tupã, estou aqui com o nosso amigo Rubens Cury, né? Que está liberando para Tupã, em nome do governador Rodrigo Garcia, uma reforma na Praça da Vila Marajoara no valor de 400 mil reais. Não é isso? Isso, uma alegria à população de Tupã receber aqui o vereador Paulo da Farmácia, da linda cidade de Tupã. Ele veio pedir uma reforma de uma praça, uma bela praça lá. Então, em nome do governador Rodrigo, autorizamos essa reforma. Parabéns, dá um abraço a toda a população de Tupã e ao prefeito também. Eu, em nome da população de Tupã e em nome do prefeito Caia Oque, agradeço o senhor de coração e muito obrigado ao senhor e ao nosso governador Rodrigo Garcia por estar sempre lembrando de Tupã e nossa região. Muito obrigado. Parabéns. Com o objetivo de realizar a manutenção periódica e necessária em estradas rurais, a prefeitura estará criando uma legislação adequada para facilitar o trabalho das equipes. Veja. O município tem buscado alternativas para ampliar a manutenção de suas estradas rurais que somam cerca de 500 quilômetros, segundo dados da prefeitura de Tupã. Com essa extensão de estradas de terra, somada à movimentação de veículos pesados, esses trechos precisam estar devidamente adequados para oferecer condições de tráfego, principalmente nos períodos de chuva e de escoamento da produção agrícola. A Secretaria de Planejamento e Infraestrutura explica que realizou adequações em diversos trechos, porém, não teve condições de intensificar esses serviços. O município enfrenta dificuldades com alguns produtores rurais e, segundo o secretário, não estão colaborando com a regularização dos trechos rurais. De acordo com a pasta, há proprietários que impedem a prefeitura de realizar melhorias nesses locais para adequar os trechos de terra. Nesse caso, a água das estradas rurais deveria ser escoada pelas propriedades, mas, para isso, os proprietários deveriam adequar seus imóveis com a implantação de curvas de nível e caixa de contenção. De acordo com informações da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, muitos proprietários rurais ficam receosos com os trabalhos de retirada de cerca e movimentação de terra e, por isso, não permitem a realização dos serviços. O governo de São Paulo anunciou na última segunda-feira a redução do ICMS no etanol de 13,3% para 9,57%. Após reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS da gasolina e do gás de cozinha, o governo de São Paulo anunciou na última segunda-feira a diminuição do imposto do etanol de 13,3% para 9,57%. Essa ação deve reduzir o valor na bomba em R$ 0,17. Agora, cabe aos postos de gasolina a decisão de repassar a diminuição do valor para as bombas. O PROCON pode apenas fiscalizar e divulgar o preço médio do valor do combustível para informar aos consumidores quais os postos estão repassando a redução do ICMS para a bomba e quais não estão fazendo isso. Em Tupã, não deverá haver redução por causa da medida governamental, já que o combustível, por conta da guerra de preços registradas entre os postos, já teve redução de cerca de 20% nos últimos dias. A administração estadual informou ainda que a redução terá um impacto de R$ 125 milhões por mês na arrecadação. O ICMS é um imposto estadual, compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. Nos postos do estado, o preço médio do litro de etanol é de R$ 4,12, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Já o preço médio do litro da gasolina no estado de São Paulo é de R$ 5,89. E veja depois do intervalo. Prefeitura agiliza a construção de novos túmulos verticais no Cemitério da Saudade. Culto celebra centenário da imigração leta em Varpa. Voltamos já!